Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez E ao morrer a saltar e morreram Quando o sol despacito se bala As lembranças lembram com as águas Nas caseiras do mundo do ar E as guitarras eternas de água Entre as flores, os velhos de pês Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Na lembrança da primeira vez